Escravo Escravo dos pensamentos, vou fugir para a floresta Odeio pensar, ficarei sozinho na floresta Hoje tenho um trabalho, amanhã terei o mesmo trabalho Correntes de desejos, liberdade não tenho Na floresta serei feliz, um rebelde solitário Tenho medo de ser pego, ficarei sozinho na floresta Hoje tenho um trabalho, amanhã terei o mesmo trabalho Apenas um todo escravo dos pensamentos Não sou dono de mim, vou fugir para a floresta